Item de número 2, processo número 48500-00-0513-2014-10, sazonalização do contrato bilateral firmado entre a Rio Glória Energética S.A. e a Energiza Minas Gerais para fins de cálculo de sobrecontratação do ano civil de 2012. Relator diretor José Jorosa. No âmbito do processo de reajuste tarifário de 2013 da Energiza Minas Gerais, foi identificado aparente conflito entre, primeiro, a reforma de gestão de compra de energia pela distribuidora ao longo do ano de 2012, em particular, a definição dos montantes mensais do contrato firmado com a Rio Glória Energética S.A. 2. A obrigação da distribuidora estabelecida no contrato de concessão de aquisição de energia elétrica ao menor custo efetivo. De modo a compartilhar com a AMG o resultado da análise promovida pela SRE a respeito das repercussões tarifárias decorrendo a gestão do contrato celebrado com a Rio Glória, contrato esse que envolve a energia proveniente da PCH Ormeu Junqueira Boteira Antiga Cachoeira Encoberta, isso é da empresa agora Brookfield, e conferir a oportunidade de manifestação da empresa, foi encaminhado ao ofício 49 em março de 14. Por meio de carta, 21 de abril de 14, a AMG apresentou suas considerações acerca das condições de mercado verificadas em 2012 e da decisão de repactuar os termos de contrato firmado com a Rio Glória Energia. Mediante nota técnica 155, a SRE consolidou a análise desse assunto e recomendou aplicar no próximo reajuste tarifário da distribuidora uma compensação financeira no valor de R$ 506.224, base de junho de 2013 a título de devolução do consumidor. Em 19 de maio, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de análise da sazonalização feita em contrato bilateral e os seus reflexos tarifários no cálculo da sobrecontratação do ano de 2012. A matéria aqui é predominantemente técnica, sem conteúdo jurídico de análise da Procuradoria. A matéria, de fato, é de competência da ANEL, com relação ao artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e o módulo 2 do ProRet, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. No contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre a MG e a Rio Glória Energia, na sua versão consolidada de 14 do 4, há disposição específica para definir a sazonalização de energia contratada. Conforme previsto na subcausa 8.1 do contrato, os montantes mensais devem situar-se nas faixas entre 85% e 115% da energia contratada expressa em megawatt médio. Originalmente, o volume contratado era de 11,31 megawatt médio. Entretanto, diante de um cenário de sobrecontratação, a MG iniciou tratativas com a Rio Glória Energia para reduzir o montante contratado para o ano de 2012. Tais tratativas resultaram na celebração do primeiro termo aditivo ao contrato, de forma que o montante contratado para o ano de 2012 foi alterado em 11,31 para 3,91 megawatt médio. Cabe registrar que, da ótica do agente vendedor, a redução dos montantes contratados com a MG decorrer do seu interesse de aumentar as vendas para consumidores especiais. Assim, em dezembro de 2011, as partes contratantes no âmbito da Câmara de Comercialização registraram os montantes mensais para o ano de 2012, respeitando a faixa de sazonalização definida em contrato. A tabela 1 apresenta aí os montantes registrados. Então, vocês observam que ficaram dentro da faixa dos 85% e 115%. Isso é o que eles informaram que seria efetivamente entregue no ano de 2012. Segundo o alegado pela distribuidora, a retratação no mercado cativo, motivada em grande medida pela mitigação de consumidores especiais para o mercado livre, sinalizava um cenário de sobrecontratação com sobras contratuais próximo ao limite de 3% de repasso e tarifário. Assim, a MG buscou uma redução adicional do contrato firmado com a Rio Glória Energética, sendo que as tratativas de redução ocorreram em dois momentos, um logo no início de 2012 e outro ao final do primeiro semestre de 2012, dada a permanência do cenário de sobrecontratação. Argumenta a MG que a opção de reduzir esse contrato está alinhada com a questão de modicidade tarifária na medida em que o preço desse contrato é superior aos valores dos CCARs constantes no portfólio da empresa. Ademais, a distribuidora ressalta que essa redução tornou-se ainda mais necessária em razão do aumento da cota IPU ocorrido em 2011. Após concluído o processo de negociação, o montante foi reduzido de 3,91 para 2,2 MW, sendo que a formalização desse acerto foi feito no quarto termo aditivo do contrato, submetido à aprovação da ANEL em fevereiro de 2013. Conforme apontado pela SRE, o registro dos montantes mensais de 2012 desse contrato, além de ter ocorrido sempre de forma expost, não observou a faixa de sazonalização de 85% a 115%, de modo que houve alocação de volumes mais expressivos de energia nos períodos do PLD baixos e, consequentemente, a entrega de energia nos períodos do PLD alto ficou comprometida. Em outras palavras, verifique como é correlação negativa entre o PLD e os montantes registrados. PLD baixo, montante elevado. E PLD alto, montante reduzido. A tabela apresenta montantes de energia nos contratos. Então, aí vocês veem o que realmente ocorreu. Então, tem aí, em março, 25% do valor. Lá em novembro, 44%, 40%. Então, a sazonalização, como é que foi feita? E tem meses que foram 214% também. Embora o quarto termo aditivo tenha estabelecido um montante de 2,22 MW, o volume efetivamente contabilizado no âmbito da CCE foi de 2,06 MW. Além disso, somente o montante relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 e ficaram dentro da faixa de sazonalização definida em contrato. A MG alega que esse montante de 2,06 MW decorre do exercício de flexibilidade previsto no contrato. Tal flexibilidade contratual inserida no primeiro termo aditivo permitiu que o volume contratado variasse entre 10% e 55% em função dos desvios de mercado da compradora. Entretanto, é oportuno destacar que essa previsão contratual foi alterada pelo quarto termo aditivo, de modo que a flexibilidade de redução dos laterais do montante contratado ficou restrita ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 até o final do período de suprimento. Também é devido salientar que o quarto termo aditivo, que representa a formalização da negociação ocorrida em 2012, primeiro, só apresenta o montante anual de energia contratado, não sendo, portanto, explicitados os volumes mensais, que teriam sido objeto de acerto entre as partes ao longo do ano. E, segundo, não afasta, tampouco, a reforma da cláusula contratual que versa sobre a faixa de analisação de energia contratada. E esse teria que ser ex-ante, não ex-poste. Esse aqui tinha que ter sido entregue aqui a anel para aprovação. Não se discute aqui o êxodo da MG em reduzir a sobrecontratação, algo que contribui para a modicidade tradifalha. É importante também ter em perspectiva que a distribuidora buscou reduzir um contrato de preço elevado, preservando, dessa forma, os contratos mais baratos do seu portfólio. Essa decisão da MG de repactuar o contrato firmado com a Rio Glória Energia teve, de fato, o conão de reduzir o custo total da aquisição de energia elétrica que foi repassado para a tarifa. Entretanto, essa redução de custo seria maior caso as disposições contratuais tivessem sido exercidas na sua plenitude. As disposições do contrato e de seus aditivos representam uma referência, um balizador daquilo que foi pactuado entre a distribuidora e o agente vendedor. E essas disposições contratuais são analisadas pela ANEL no processo de aprovação desses contratos. Logo, a não observância de algum termo do contrato por parte da distribuidora confere prejuízo a todo esse processo, o que exige do regulador avaliação das repercussões comerciais associadas à diferença entre o que foi realizado e o que estava previsto no contrato. No caso, em tela, resta caracterizado que as partes contratando registraram montando energia no âmbito da CCE, em desacordo com as disposições contratuais, e que essa não convergência teve repercussão negativa para o consumidor, pelo fato de que as partes envolvidas celebraram o quarto termo aditivo para amparar os registros dos montantes contratados para o ano de 2012. Dois aspectos deveriam estar refletidos nesse registro desses montantes. Primeiro, a discretização mensal dos montantes de energia precisava observar a faixa de sazonalização de 85 a 115 da energia contratada, conforme estabelecido na versão consolidada do contrato. E segundo, o montante contratado para 2012 era 2.2 MW, pois, de acordo com o quarto termo aditivo, a flexibilidade contratal que permitia alterar esse montante, sem a necessidade de repactuação, só poderia ser exercida a partir de 2013. Na prática, o registro desse contrato, no ano de 2012, segundo os dados obtidos junto da CCE, apresentou o seguinte característico. Os montantes mensais de energia variaram entre 25% e 214% da energia contratada anual. E o montante anual registrado foi 2.06. Portanto, mostra, devido a variar o impacto dessas diferenças, nos valores de sobrecontratação e da CBA Energia, pois esses valores precisam ter aderência com aquilo que foi contratado pela distribuidora e que está aprovado pela ANEL. Na nota técnica 155 de 14, a SRE apresentou os efeitos tarifários vinculados à comparação daquilo que foi realizado pela MG e o cenário formado de montante de 2.06 MW médio e pela sazonalização flat. Contudo, entendo ser mais adequado confrontar com o cenário composto, primeiro, pelo montante de 2.2 MW médio, dado a ausência de previsão contratual de flexibilização no ano de 2012, e segundo, pelo perfil de sazonalização definido pelas partes contratantes em dezembro de 2011, pois tal perfil observou a faixa de sazonalização estabelecida no contrato. Assumindo as previstas acima do... O consumidor cativo da AMG, segundo o cálculo promovido pela SRE, após a solicitação de minha assessoria, teria um resultado positivo de R$ 425.904,00, base de junho de 2013, sendo R$ 416,00 referente ao recalco das sobrecontratações, e R$ 9.600,00 relativo ao reprocessamento da CBA Energia. E, diante da constatação de que as disposições estabelecidas no contrato celular entre a AMG e a Rio Glória não forem, em termos de execução do contrato exercido na sua plenitude, tem-se que a inobservância das condições pactuadas gerou um ônus para o consumidor, cabendo, dessa forma, a reparação. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de despacho, conforme o minuto anexo, para estabelecer, no próximo reajuste da Lifar da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia, a inclusão do componente financeiro, no valor de R$ 425.904,00, base de junho de 2013, para reduzir as tarifas da distribuidora, em virtude dos reajustes de cálculos sobre a contratação e da CBA Energia referente ao ano de 2012, motivado pela consideração dos limites de sazonalizações pelo montante de energia definido no contrato de compra e venda de energia elétrica firmado com a Rio Glória Energética S.A. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a Turi decidiu por estabelecer que no próximo reajuste tarifário da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., a inclusão de um componente financeiro negativo, no valor de R$ 425.904,22,00, para reduzir as tarifas distribuidoras, em virtude dos ajustes no cálculo da sobrecontratação e da CBA Energia referente ao ano de 2012, motivados pela consideração dos limites de sazonalização e pelos montantes de energia definidos no contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre a Rio Glória Energia e a Energias Minas Gerais. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Obrigado.